Preparo o tempo assim, as coisas que eu vou contar Eu venho lá no sertão, eu venho lá no sertão Eu venho lá no sertão, e posso não me agraçar Aprendi a dizer não, ver a morte sem chorar E a morte, o destino, a morte, o destino, tudo Estava fora de lugar, eu vivo pra consertar A boiada já foi, mas um dia me contei Não morreu, eu vivo, eu vivo Quem come bom sevesse, que qualquer querer sevesse Porém, por necessidade do dono de uma boiada Não morreu, eu vivo, eu vivo, eu vivo Não morreu, eu vivo, eu vivo, eu vivo Não morreu, eu vivo, eu vivo, eu vivo Quando morreu, eu vivo, eu vivo Não morreu, eu vivo, eu vivo Não morreu, eu vivo, eu vivo A doença, o susto da grande Agora é que um dia por três Tentando por me seguir, a frente no cartelete Se não diga de gente, não diga da gente lá Quer que perca e mata, mas não diga de gente Se você não concordar, não posso me desculpar Não vou tentar te ganar, não pega a vida de viola Vou deixar você de lado e vou plantar com o lugar A pareada já foi boa, foi a vez e já fiz três Não vou tentar te ganar, não vou tentar te ganar E que só se puder, não qualquer coisa eu sei O meu orgulho eu sei, o meu é mais difícil Mas o ano foi rodando, as páginas do meu cavalo E já que um dia não tem, agora sou um cavaleiro Nas brindas, porra, tem um rei do que não tem A pareada já foi boa Amém.